É por meio do processo judicial eletrônico, o PJE, que ocorre a tramitação virtual dos processos da Justiça do Trabalho. Hoje, o sistema já está implantado em 100% das varas do trabalho, nos 24 tribunais regionais trabalhistas e também no TST. A ferramenta foi atualizada para a versão 2.0, com visual mais prático e intuitivo. As telas foram redesenhadas, o número de cliques foi reduzido e o tempo de resposta está menor. Logo na tela inicial, para realizar o login, os avanços já são visíveis. Agora é possível optar entre o acesso com certificado digital ou apenas com usuário e senha. Isso possibilita o uso da ferramenta a partir de dispositivos móveis, como celulares e tablets. Também já é possível utilizar outros navegadores de internet atualizados e ainda escolher o assinador de preferência, o Xodô ou o PJE Office. Na tela principal, o PJE 2.0 apresenta um menu completo com atalhos para as principais funcionalidades do sistema, um mapa para acesso direto à consulta pública de processos em todos os tribunais do trabalho, um menu dinâmico de acesso rápido e uma opção de alteração do órgão julgador, além de um campo de busca de processos pela numeração. Também está disponível um menu lateral com funcionalidades. Ao clicar no canto esquerdo, em painel do usuário, são exibidos 15 agrupadores, que refletem as principais fases do processo durante toda a tramitação. Nesse painel também estão disponíveis alertas que destacam a quantidade de processos com prazos vencidos ou em situação de urgência. Já no painel global, agora ao clicar em um agrupador, é exibida a lista dos processos, tornando a busca mais simples e ágil. É possível realizar reordenações e filtragens dinâmicas. Na nova versão da ferramenta, os magistrados também contam com um painel específico, denominado GIM, Gerenciador de Informações do Magistrado. A ferramenta mantém os agrupadores relacionados a atividades processuais executadas exclusivamente por eles. A principal diferença do GIM é que a listagem de processos permite tanto a visualização rápida da minuta com apenas um clique, como a assinatura individual ou em lote das minutas disponíveis. É possível atribuir um responsável a um processo contido na listagem e registrar nele um prazo em dias úteis, criando um alerta depois de vencido. Também é possível adicionar um comentário visível para todos os usuários do mesmo órgão julgador. E no ícone que leva a detalhes do processo, todos os autos de um processo listado podem ser visualizados. A tela de visualização dos autos do processo também foi remodelada. No menu superior, um clique no número do processo permite visualizar todos os dados de autuação. E a principal novidade é a linha do tempo, na lateral esquerda. Nela são relacionados todos os eventos ocorridos e documentos juntados. Eles podem ser filtrados por pesquisa textual ou por algum dos filtros rápidos, pré-configurados. É possível ainda marcar documentos como favoritos e filtrar apenas estes documentos para visualização ou baixarem um arquivo PDF único. E na lateral direita, além da visualização do documento selecionado, agora existem funcionalidades que permitem ver e anexar um documento e fazer o download completo dos autos. Outra importante novidade do PJE 2.0 é o escaninho, onde ficam os processos com documentos pendentes de apreciação, sejam eles petições ou documentos internos. Na parte superior da tela, também são exibidos os filtros rápidos, como prioridades, petições urgentes ou análise de sigilo e ainda o campo de busca de processo por número de protocolo. Na listagem de processos, além da visualização das principais informações dos documentos, na aba detalhes do processo, você também consegue abrir a tarefa a ser executada e excluir documentos, tanto de forma individual como em lote. Agora, você também pode acompanhar um gráfico dinâmico, que detalha o quantitativo de processos atribuídos a cada pessoa, o que permite a análise visual instantânea da distribuição interna de processos e também filtragens por responsável. E em relação ao responsável interno, é possível definir regras de distribuição automática de processos por tarefa a ser executada e de acordo com o dígito final da numeração do processo. PJE 2.0, o processo eletrônico na sua melhor versão.